Olha aí o Getã, matéria, e agora? Cavaleiros de aço, exatamente isso, policiais militares do Getã, grupo tático motorizado que tem à frente o tenente coronel Gilmar, e claro, toda a guarnição voltada em defender a sociedade, usando esse capacete preto, os homens de preto, os cavaleiros, conseguiram apreender esse volume de uma droga, possivelmente cocaína, acondicionado nesses pinos, e falando em pinos, olha a quantidade, olha a quantidade de recipiente para acondicionar a droga. A mulher foi encontrar numa casa, conseguiu escapar, deixou a identidade, deixou a identidade dela aqui, os policiais estão fazendo levantamento, existe aqui uma arma, um simulacro de brinquedo, arma de tiro esportivo, coisa desse tipo, está aqui, a caixa foi encontrada, detalhe, toda a história começa com um taxista, como começa com um taxista? Segundo informações da polícia, dos policiais do Getã, é que um taxista, que ele está aqui do nosso lado, fez uma corrida, não vou mostrar o rosto dele? E aí ele encontrou essas cápsulas dentro do carro dele, como foi a história? Quando eu fui lavar o carro para entregar ao proprietário, encontrei essas cápsulas vazias, e guardei para que caso alguém precisasse, eu devolver, né? E agora eu não sabia que esse negócio assim era tão grave como está sendo agora nesse momento. E deixaram quando? Deixaram, aproximadamente, umas duas semanas. E o senhor guardou em sua casa? Eu guardei em minha casa porque eu não sabia que era tão grave desse jeito para chegar a esse ponto. A apreensão de drogas, de produtos para condicionar droga, balanço de precisão, celulares, enfim. Dando condição à polícia civil e à polícia militar, o resultado aparece. E o fato, claro, acontece e você fica sabendo. Com imagens de Mírio Ribeiro, apoio de Alan McLaren, Marcos Couto, direto da terceira DM, para o Cidade Alerta Sergipe.